Zé do Carreiro O povo se levanta contra a opressão Pois viu, enfim, que a força está na união É hora de puxar, é tempo de mudar Agindo com coragem para os dedos enfrentar A nossa aliança é o que vai fazer Quem nos surprete há tanto tempo nos demorou Sem medo de avistar, não vamos recumar A força de vontade nos fará no alcançar Toda cidade vai marchar Temos coragem de morar A paz iremos conquistar E a justiça reinará Vamos recuperar A alegria já Só chegaremos Só chegaremos A sol A som E a Sous-titrage Société Radio-Canada